Mãe, a larga sublime, mulher em forma de fome, cuja a bondade se exprime em doce, 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 doce de puro amor. Mãe, a manda, receba hoje o meu abraço e tudo o meu carinho, que é um presente de Deus para toda a minha vida. Mãezinha, com você, aprendi o nome, Senhor. Obrigada, Mãe, por favor, seria uma especial coisa. Mãe, se eu pudesse, que daria um grão de todas as cores e o mar. Mãe, obrigado, você sempre me faz sorrir quando estou triste e desanimado. Mãezinha, quando penso em desistir, você sempre ajuda com seus salvos conselhos. Mãe, seu coração, seu coração, seu coração confere quando eu penso em des requests. Mãe, sua coragem faz vencer essa importância. É, em ok, você faz certeza. Vixe, o cabra pode escolher muita coisa nessa vida, ser artilheiro ou goleiro, pedalar ou correr, até o sabor das coisas a gente pode escolher, mas a coisa mais joiada, mais arretada, mais preciosa da vida da gente, que simplesmente não se escolhe, a mãe, ela quer um pedacinho de Deus no meio do mundo, um tampão. Mãe, eu vou embora, mas eu vou chegar no meu coração, eu sei que você está assistindo, que você está assistindo, que você está assistindo, eu vou chegar no meu coração, eu sei que você está assistindo, 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 Mãe, pede por mim, eu vou seguir, é a lindar, luta tem Deus, tira de ver, vamos ver, eu sei que não, Mãe, pede por mim, eu sou tivesse perto de mais mais, eu confio nesses mãos, minha senhora se amarra, eu chico também, Mãe, oh mãe, eu te amo, luta tem Deus, que não me ajuda, tinha Deus, que não me ajuda, Obrigado.